Música Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde Sobre a Mesa. Meu nome é Cimei e hoje nós vamos estar fazendo Mac and Cheese, que é um macarrão com queijo. Porém, nós vamos fazer uma receita, uma versão saudável desse prato americano, que as crianças gostam tanto e nós, os adultos, também. Vamos aos ingredientes. Música Nós vamos usar para fazer o molho, uma xícara de castanha de caju crua, você pode usar também castanha do Pará, semente de girassol sem casca, uma cebola pequena, dois dentes de alho, e vamos bater também sal, semente de gergelim ou tahine, se você não tiver semente de gergelim. Eu vou tirar um desses alhos porque esse alho está bem grande, um já está no tamanho de dois. Mas se você gosta muito de alho, você pode manter, porque eu não gosto do gosto muito forte de alho. Aqui é a tahine. Para dar a cor do queijo, nós vamos usar pimentão vermelho. Pode usar também pimentão amarelo, pode pôr uma cenoura crua aqui também, que já ajuda a criançada a comer mais cenoura. E eu vou bater também um polvilho azedo, mais para dar uma encorpada no creme. Pode usar maisena, pode deixar de fora também, se você quer um creme mais líquido. E a gente vai colocar água e vamos bater. Esse creme aqui tem que estar bem batido, para a gente não sentir depois a castanha, pedacinhos de castanha ou de algum outro ingrediente nele. Agora a gente vai colocar esse molho numa panela para cozinhar. E esse daqui vai ser o nosso queijinho cremoso. Você vai substituir o queijo nessa receita. Vamos ligar aqui. Agora assim que começar a aquecer, é importante estar sempre mexendo para não queimar. Enquanto isso, vocês podem ir cozinhando o macarrão. O nosso já está pronto aqui do lado, aguardando. Assim que o molho estiver pronto, a gente vai misturar. Muito bem. Nós já estamos quase no ponto. Você vê que o creme já está mais grossinho. Aqui tem as cinco xícaras de água. É importante ficar mexendo, porque ele gruda na panela e queima fácil. Então, na hora que você vê que ele engrossou, e tem que cozinhar um tempo por causa do polvilho que está lá. Para dar uma cozidinha. E aí, quando você ver que está pronto, que já deu essa cozida, a gente vai adicionar o suco do limão. A gente mistura bem. E aí, nós vamos adicionar esse daqui no nosso macarrão de arroz integral. Que está bem aqui do lado. E agora, é só misturar bem. Nós estamos usando aqui o macarrão cotovelo, que é o tradicional para o mac and cheese. Mas, se você não tiver esse, pode fazer com espaguete ou com qualquer tipo de macarrão. Fica bem gostoso. Agora, a gente mistura bem. E, na verdade, ele já está pronto agora. Porque já estão os dois, estão cozidos os dois. Mas, para ficar ainda mais próximo do tradicional, a gente coloca numa vasilha e a gente vai levar ao forno. Só para dar uma douradinha por cima. Deixa eu pegar esse restinho aqui. Vamos levar ao forno por uns cinco minutinhos, se o seu forno tiver a opção de grill. Por uns cinco, dez minutos, para dar uma secadinha aqui, vai estar pronto. Bom, vamos tirar nosso macarrão do forno agora, que ele já deve estar pronto. Olha, ficou no forno uns cinco, dez minutos para gratinar, para dar essa secadinha. E ele está pronto. Ele fica meio sequinho por fora, mas por dentro ainda está cremoso. E a gente vai servir aqui com chips de couve desidratado, que você pode aprender essa receita aqui na TV Terceiro Anjo. E olha, aqui está o nosso mac and cheese. Saudável, sem queijo, sem manteiga, sem consciência pesada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam em casa e compartilhem. E até a próxima! Tchau, tchau!